Bom dia, sétimo ano! Tudo bem? Vamos lá, então, terminando já o nosso livro, finalzinho do livro de história já. Vamos lá para o capítulo 22, que a gente vai falar hoje um pouquinho da construção do país que hoje é os Estados Unidos. A gente vai ver um pouquinho sobre os Estados Unidos, ainda quando ela era colônia. Bom, os Estados Unidos, então, já foi colônia, como o Brasil foi, só que era colônia da Inglaterra, um país lá da Europa também, certo? O Brasil era colônia de Portugal, e os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, certo? E, para a gente tentar compreender essa situação, então, que os Estados Unidos, uma vez, também foi descoberto, como o Brasil foi descoberto, só que pelos ingleses, pela Inglaterra. E, quando essa colonização chega, quando descobre esse território, teve um processo muito parecido com o processo que aconteceu aqui no Brasil. Sobre o quê? Sobre os indígenas, certo? Também houve massacre, também houve morte de muitos indígenas naquela região. Então, esse processo de matar indígenas, ou tentar escravizar esses indígenas, tomar as terras deles, foi um processo muito parecido aqui com o Brasil. Então, tudo aquilo que a gente já estudou na colonização aqui do Brasil, processo de invasão, de massacre ao povo indígena, acontece também onde hoje é os Estados Unidos, enquanto ainda era colônia da Inglaterra. Esse processo é violento, esse processo é muito triste e perdura também nos Estados Unidos até os dias de hoje. Por que também? Porque o Brasil acontece isso, né? Essa tentativa, tentativa não, eles conseguem mesmo, descriminalizar esse indígena, fazer eles menores, fazer com que a terra não é deles, fazer com que eles ficam sem nada e que percam, então, ali a sua cultura, a sua origem, as suas tradições. Na verdade, o que as populações, né, o que a gente percebe que querem é o quê? Que todos esses indígenas acabem, o que se misture no meio da população e tal, né? Que como se não precisasse ter aquele estilo de vida, como se fosse bobeira o estilo de vida deles, pra que deixar reserva pra eles, pra que deixar território pra eles, porque simplesmente não se misturem, não vivem como a gente. Então, tem aí toda essa situação, né, que muitos pensam isso, então, acham que não precisa deixar terra pra esses indígenas. Só que a gente sabe que precisa sim, por quê? Porque a terra toda era deles, eles estavam aqui primeiro, ou eles estavam lá naquela região dos Estados Unidos primeiro, era tudo deles, né, e eles tiveram que lutar muito, muito, pra conseguir ainda ficar com um pouquinho, e poucos, né, indígenas sobraram, né? Então, essa introdução, eu queria que vocês entendessem que a questão dos indígenas foi muito parecida e foi muito violenta, foi um massacre muito grande, tá? Na época em que os ingleses, né, então, quem mora na Inglaterra é inglês, certo? Quando os ingleses chegaram ali onde hoje é os Estados Unidos, que fez colônia naquela região, na região tinha cerca de 10 milhões de indígenas, né? Passado pouco tempo depois, ainda no final do século XIX, né, ainda aí, já tá no século XXI, ainda no século XIX, já tinha sido reduzido pra menos de 300 mil pessoas. Então, 300 mil pessoas, pouca, pouca gente, né, comparado ao que tinha, o que poderia ter, né, poderia ter aumentado essa população, se não fosse todo esse massacre, né? Só um minutinho, gente. Uma coisa que... Bom, enfim. E existem lutas, como no Brasil também tem, lutas desses indígenas, dessas populações que querem manter suas tradições, querem manter seu estilo de vida, querem continuar assim, né, com o mesmo estilo que sempre tiveram, não querem se misturar com os outros povos, querem continuar lá na floresta, né, na mata, querem continuar sobrevendo da floresta, querem continuar do modo de vida deles, e não querem se misturar. Só que pra isso, eles precisam lutar, né, por seus direitos, lutar ali pra conseguir ainda essa vida, né, lutar, né, pra conseguir manter as suas tradições, né, e isso existe. E a gente tem que apoiar, né, gente, porque a gente tem que entender que cada um, né, tem o direito de viver ali a sua maneira, segundo suas tradições, suas famílias, né, suas origens. A gente tem que respeitar, sim, e deixar, sim, essas reservas para os indígenas. Aí, nos Estados Unidos, aconteceu de começarem, né, a fazer um oleoduto no rio Missouri, que é um dos principais rios que tem ali nos Estados Unidos. E, ao redor desse rio, na mata, tudo ali, vivem povos indígenas, tá? E tem um povo indígena que depende muito da água desse rio, né, da pesca ali, da sobrevivência por causa desse rio e da mata ao redor. E a construção desse oleoduto iria, com certeza, ter vários agravantes, que poderia ser alguma inundação nas suas terras indígenas, né, o bloqueio do rio em algumas áreas, né, a poluição, o desmatamento. Então, para se construir um oleoduto, acontece aí muita, né, degradação do meio ambiente e afetar diretamente essa população indígena. Então, teve muitos movimentos para pararem com essa construção desse oleoduto, ou mesmo para planejar uma forma melhor de ter menos, né, desastres ambientais. E aí, na época, foi em 2016, era o Barack Obama o presidente, e ele parou realmente essa construção para planejar melhor e para ver uma melhor situação de não afetar esses indígenas, tá? Porém, em 2017, quando Donald Trump assume a presidência, que é o presidente que está ainda, né, vai ter eleição agora esse ano, o que que acontece? Ele não se importou com os indígenas, tá? E retomou a construção, certo? Infelizmente, ele não é voltado à preservação dos povos indígenas e continuou aí essa construção. E os povos indígenas, como a gente vê aí na imagem, continuam lutando e lutaram muito, né, para que não acontecesse isso, mas, infelizmente, ele voltou sim à construção, tá? E o mundo inteiro, né, acaba se, vamos dizer assim, acaba apoiando, né, essas pessoas, porque elas têm os seus direitos. E lutar pelos direitos deles é muito difícil, porque eles têm pouco apoiadores, né? Mas aí, o mundo está aí se mobilizando para tentar, assim, manter, né, essas tradições indígenas ainda vivas e ajudar essa população, né? Então, pensem bem nessas questões sobre os indígenas, sobre essas populações, né? Vamos ter empatia, vamos colocar no lugar deles, né? Como deve ser difícil já a sobrevivência nessa região, do modo de vida deles, na cultura do jeito que eles vivem, nos dias atuais. Deve ser muito difícil, eles, né, sofrem discriminação, preconceito. É difícil como viver na mata, já deve ser difícil, né? E ainda, o pouco que tem está sendo tirado e até o lugar de sobrevivência está sendo tirado, né? Para quê? Para exploração, para pegar os recursos naturais, né, para desmatar o lugar que eles estão, para construir coisas, para tirar os minérios, para garimpo, para pegar o ouro, para... Então, tudo por causa de dinheiro, né? Então, o lucro está falando mais alto, o dinheiro está falando mais alto do que a empatia, né? E as vidas que dependem desses lugares, tá? Então, essa introdução aí, né, que o livro traz para a gente, essa reflexão para a gente pensar nesses indígenas, certo? E agora, né, sabendo, então, que os Estados Unidos já foi colônia, teve esse massacre indígena, e que tem ainda uma certa perseguição contra esses indígenas até hoje, né? A gente vai ver um pouquinho de como foi, né, essa primeira, esse primeiro contato com indígenas, essa colonização dentro, né, na região onde hoje é os Estados Unidos, tá? Quando os Estados Unidos ainda eram colônia, ele era chamado de 13 colônias inglesas, tá? Ali os ingleses dividiram a região em 13 partes. Como aqui o Brasil dividiu também, como a gente já estudou, capitanias hereditárias, lembram? Então, era dividido mais ou menos em estados, essas capitanias hereditárias. Lá onde hoje é os Estados Unidos, era dividido em colônias. Então, muda o nome só, mas eram divisões, então, né, de toda a região em 13 colônias. Cada colônia tinha o seu governador, né, e cada colônia tinha ali o seu, então, sua maneira de administração, tá? Então, os ingleses colonizaram, então, os ingleses foram pra lá, começaram a colonizar, povoar o lugar, dividiram, então, em 13 colônias, certo? Isso seria só uma faixa ali no Oceano Atlântico, tá? Não era tudo, né, não era toda a região onde hoje é os Estados Unidos. Isso foi aumentando o território depois. De primeiro momento, era uma região menor ali, de 13 colônias, tá? O estilo de colonização ali foi diferente do estilo de colonização do Brasil, aqui da América do Sul. Por quê? Aqui na América do Sul, o estilo de colonização foi de exploração. Então, vinham os portugueses pra cá, explorar, todo mundo sabe o que é explorar, né? Pegar as riquezas, tirar, né? Levar daqui tudo que era de bom para Portugal. Então, eles vinham, exploravam, pegavam, vamos dizer assim, e levavam pra Portugal. Não tinha intenção de formar um novo Portugal, um novo país, um lugar melhor pros portugueses viverem, morar. Não, a intenção era o quê? Conseguir lucro, conseguir dinheiro com a colônia Brasil, certo? As pessoas que vinham aqui era só pra trabalhar, pegar o que eles queriam, enriquecer, levar dinheiro, ouro, tudo que encontrasse. Começou com o pau-brasil, lembro, os engenhos, o açúcar, depois ouro e tal. Levar tudo que encontrasse de bom aqui para Portugal. E aqui era um quintalzão, que não estavam nem aí o que estava acontecendo aqui. Bom, nos Estados Unidos, nas treze colônias, o processo foi diferente. Lá, a gente tem a colônia, a colonização de povoamento. Ou seja, não era só pra explorar os recursos que eles vieram. Eles vieram para morar, pra povoar, certo? E construir um novo país. O título do capítulo lá é o quê? A Nova Inglaterra. Então, eles querem construir nessas treze colônias, onde hoje é os Estados Unidos, uma nova Inglaterra, um novo país, um país melhor pra se viver. Certo? Então, o interesse era o quê? Deixar a Inglaterra e ir morar nas treze colônias e formar ali uma nova Inglaterra. Ou melhor ainda do que a Inglaterra. Certo? Então, era uma colônia de povoamento. Tá? A maioria das pessoas que vinham pra povoar, pra ter uma vida melhor, acreditavam, eles eram muito religiosos, tá? E eles acreditavam que Deus estava preparando pra eles uma nova terra, um novo lugar pra viver. E era a promessa de Deus na vida deles. E eles vieram, tá? Acreditando nisso. E a hora que chegaram e viram todas as terras e tudo que tinha, eles agradeciam a Deus e tinham com eles que era uma bênção de Deus pra eles, tá? A maioria, então, que vem pra esse povoamento vem com essa intenção de que é uma terra nova, de que é um lugar melhor e que Deus está preparando algo bom pra eles, tá? Eles eram todos evangélicos, tá? Que a gente vê aqui no livro, eles eram todos religiosos, maioria, né, religiosos, e eram calvinistas, né? Então, a gente já estudou teve aquelas igrejas protestantes que surgiram, hoje a gente fala evangélica, mesma coisa, tá? Tinha de Martinho Lutérico, aí de Calvino, e a maioria que vinham aqui, né, pros Estados Unidos eram calvinistas, então eram evangélicos seguindo a linhagem de Calvino. E, dentro da Inglaterra, o rei também tinha criado uma nova religião, a gente já estudou isso também, que era a religião anglicana, e ali o rei queria que todo o povo fosse da religião anglicana, só que aqueles que eram puritanos, evangélicos, calvinistas, eles não queriam mudar de religião, então, um dos motivos deles virem pra cá é conseguir seguir a religião que eles quisessem, chegar aqui nas colônias, né, nas 13 colônias, na colônia inglesa, e seguir, né, o calvinismo, a religião que eles tinham, tá? Então, dentro da Inglaterra, na época, tava tendo muita guerra religiosa, tá? E eles guerreavam mesmo, matavam mesmo, o rei perseguia e até matava quem não era anglicano, então, aquele que queria ser calvinista, né, queria ter uma outra religião, fugia para as colônias, tá? Então, assim, eles estavam sendo perseguidos por causa de religião, então, Deus prometeu uma nova terra pra eles e eles vieram, né, que é os Estados Unidos, certo? Tá batendo vários tipos de guerra lá também, políticas, muito conflito político dentro da Inglaterra, muita tensão social, o êxodo rural que tava acontecendo com o início da industrialização, tudo que tá acontecendo lá, então, tá difícil de viver na Inglaterra nessa época, então, muitos conflitos, então, muita gente começa a vir para as Treze Colônias em busca de uma nova vida, de uma vida melhor, sem guerra, sem guerra religiosa, sem guerra política e vamos viver melhor nos Estados Unidos, né, então, essa ideia na época com o nome de Colônia só, bom? Bom, o que mais que tem aí? aqui, ó, no mapa, a gente vê as Treze Colônias, tá? Então, era só esse pedacinho aqui que eram as Treze Colônias, tá? Então, a colônia inglesa, onde hoje é os Estados Unidos, que é bem maior, isso a gente vai ver depois, como que aumentou esse território, ano que vem a gente vê, mas de primeiro momento era só esse pedacinho aqui. As rosas aqui, tá vendo a cor rosa? As colônias que estão em rosa, são as colônias do sul, certo? Colônias centrais, né, do centro e colônias do norte, tá? Isso aqui, mentalizem bem, tá, esse mapa, o que são as Treze Colônias, a localização, né, e o que é norte, o que é centro e o que é sul, tá? Porque a gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? A religião protestante evangélica de Calvino fez com que essas pessoas buscassem mais lucro e mais riqueza, diferente da religião católica que estava aqui na colônia do Brasil, porque a religião católica que foi, né, foi trazida aqui pro Brasil focava o quê? O trabalho somente o necessário, a simplicidade, né, é, contrariava a riqueza, né, o luxo, era a humildade, né, e ter só o necessário. Tudo aquilo que excedia, tudo que sobrava, ou se tivesse um dinheirinho a mais, era pra dar pra igreja. Então, essa era as características do catolicismo na época do Brasil colônio, muita humildade, muita simplicidade, o Jesus não tinha nada, né, eles também não tinham que ter nada, era mais ou menos essa a ideia. Já Calvino, nessa igreja evangélica nova que os americanos, né, os ingleses seguiam, tem um outro ponto de vista. Qual é esse ponto de vista? É que quanto mais dinheiro você tem, quanto melhor, né, quanto melhor vida você tem, quanto mais propriedades, ou quanto mais casa, ou quanto mais saúde, ou quanto mais... Quanto mais dinheiro você tem, mais você é abençoado por Deus, mais Deus te ama, mais você é predestinado, mais você é filho de Deus. Olha a diferença. Então, o povo que vinha, né, morar nas treze colônias, ingleses, vinham com essa ideia. Então, Deus está me dando uma nova terra e vou prosperar, vou enriquecer, porque essa é a vontade de Deus. Quanto mais eu enriqueço, mais eu sou abençoado, porque tudo é benção de Deus, tanto, até as materiais. Então, eles vêm com esse espírito de trabalho, de trabalhar muito, enriquecer muito e desenvolver a região, certo? Então, se a gente for comparar a colônia inglesa, onde é os Estados Unidos, e a colônia portuguesa, onde é o Brasil, é muito diferente em muitos aspectos. Só vai ser semelhante na questão do indígena, na destruição, né, mas no caso de desenvolver o lugar e trabalhar e reerguer e construir algo melhor, estava aqui nas treze colônias. No Brasil, era completamente diferente, tá? E começa a vir muitas pessoas, aqueles ingleses, né, que queriam vir para as treze colônias, que não tinham dinheiro, eles financiavam, chegavam aqui, trabalhavam bastante para pagar suas passagens, né, trabalhavam bastante, né, em troca de comida, de moradia, até conseguir, né, conquistar o seu próprio negócio e crescer, tá? Eles vinham sem medo para trabalhar e desenvolver, beleza? Os primeiros colonizadores, a gente vai falar um pouquinho de um feriado muito famoso, a gente vê muito em filme, né, em série aí dos Estados Unidos, que é o dia de ação de graças, tá? Eles comemoram esse dia de ação de graças, que é o dia mesmo que eles chegaram praticamente nessa colônia, eles receberam essa terra de Deus, essa bênção que Deus deu para eles, essa nova terra, é isso que eles comemoram no dia de ação de graças, esse novo mundo para eles, essa nova terra, tá? geralmente é comemorado em novembro, né, e faz lá o peru assado, que nem a gente vê nos filmes, né? Essa origem, né, está relacionada aos primeiros colonos que vieram e fundaram a colônia, tá? Então, eles chegaram, foram recebidos por indígenas, estava muito frio, era a época fria, os indígenas acolheram essas pessoas e fizeram ali comida, dividiram a comida dos indígenas com eles e fizeram ali um jantar, uma reunião e comeram juntos e isso começou a ser uma tradição, tá? As comidas ali feitas pelos indígenas, que era a ave que eles caçavam, o peixe que eles pescavam, né, as verduras, os legumes ali que eles mesmo plantavam, então comeram ali e essa tradição vem com esses alimentos dos indígenas ainda, tá? E eles dividiram a comida, a refeição e eles têm ação de graça até hoje nisso, de celebrar quando eles chegaram nessa nova terra, que receberam essa nova terra, que foram bem recebidos, foram alimentados e tiveram aí essa grande oportunidade, essa grande bênção e tem que agradecer a Deus todo ano por essa bênção que eles receberam, isso é a ação de graça, tá? E aí eles fazem esses rituais de sucesso, então como a gente já falou até hoje. E os indígenas, coitados, né, não comemoram, é claro, porque pra eles não tem nada que comemorar, porque eles só perderam, tá? Foi bem o contrário, os indígenas só perderam. Bom, o dia de ação de graça, então, inicia-se desde lá do comecinho da colonização e eles vão comemorando todo ano. Só que só virou um feriado mesmo nacional em 1863, quando Abraham Lincoln, né, que vai falar, não, vai ser um feriado para tentar unir as 13 colônias, unir de novo e lembrarem, né, olha, nós chegamos aqui juntos, nós chegamos aqui para desenvolver esse lugar, viemos do mesmo lugar, temos o mesmo objetivo, vamos nos unir como se fosse um, né, um feriado de união ali também dos colonos. Por que isso? Porque estava tendo uma guerra civil entre eles, guerra de secessão, a gente vai estudar também depois, bom? Então, está tendo lá uma guerra mesmo entre eles e aí o Abraham Lincoln, presidente da época, vai tentar unir, acabar com essa guerra e aproveita com esse feriado, bom? Bom, diferença entre as colônias inglesas, né, isso eu já falei para vocês, para vocês prestarem bastante atenção no mapa, vou até voltar aqui, vendo? Então, a gente vai falar diferenças das colônias do sul, do centro e norte, então, tem diferenças entre essas colônias? Tem, tá? Teve até guerra entre elas, porque tinha muitas coisas diferentes. Bom, então, a gente vai ver um pouquinho das diferenças entre essas colônias, tá bom? Então, é tudo colônia dos ingleses, mas lembra que eu falei das divisões em treze partes e aí o sul e norte se divide um pouco porque são muito diferentes mesmo o estilo, né, dessas colônias. Bom, as colônias ao sul, aquelas que estavam lá em rosa, né, o clima ali é mais quente, tá? Mais perto dos, vamos voltar, mais para vocês verem, mais perto ali da linha do Equador, uma região mais quente, onde hoje é a Flórida aqui, tá? Então, aqui já é a América Central, uma parte mais quente essa região, certo? Então, ali tinha um clima muito diferente do norte, que era um clima mais frio, tá? Então, isso dá diferença já no clima, por quê? O que a gente já sabe, a vegetação, do lugar quente é uma, a vegetação do lugar frio é outra, né, então, produtos que você vai plantar ali no calor é um, e produtos que você planta onde está frio é outro, certo? Então, aí já tem uma diferença. Nas regiões do sul, então, o netinho, o clima quente, terras águas adequadas ao plantinho de gêneros, plantinho de gêneros tropicais, coisas mais que dão no calor, né, como o cultivo de tabaco e posteriormente o algodão. Ali existia um sistema da plantation, que é isso, monocultura, plantava um único produto em vários, vários hectares de terra. Então, eram terras enormes para plantar um único produto, recolhia tudo aquilo, né, e vendia para o exterior, certo? Existe isso ainda, o agronegócio, né, que a gente sabe que tem ainda hoje. O Brasil, né, faz muito isso com soja, enfim. E aqui nos Estados Unidos, nas três colônias, também tinha esquema de plantete. O que é diferente do agronegócio? Porque o agronegócio tem bastante máquina, bastante tecnologia e pouca mão de obra e mão de obra assalariada. Aqui é o quê? Mais manual, muita gente trabalhando e mão de obra escrava. Então, isso aí é um grande diferencial, tá? Como eles precisavam de muito escravo para manter a plantation, eles tinham que fazer negócios, importar escravos da África, tá? O mesmo esqueminha aí do Brasil também, comprar escravos, java, aquele assunto triste. Bom, enfim, essas colônias do Sul, então, tornaram-se importadoras de escravos, né, de origem africana e também atraíam muitos imigrantes de origem europeia. Então, eles tinham muito africano, mas também para essas colônias vinha bastante imigrantes, tá? Trabalhadores, né, que foram desenvolvendo, criando suas próprias terras, fazendas, cultivando e começam a povoar bastante também essas regiões, tá? Já as colônias do norte do centro, aquelas mais roxinhas que a gente viu, tinha mais ao norte, mas um clima mais frio, um clima mais parecido com o europeu, tá? O que favoreceu o cultivo dos mesmos produtos da metrópole. Então, a mesma coisa que se produzia lá na Inglaterra, se produzia aqui no norte, eram os mesmos produtos. Então, se eles produzissem muito aqui na colônia, eles não iam vender lá na Inglaterra, porque lá já tinha aquele produto. Então, eles não iam ter lucro vendendo produtos pra Inglaterra, porque tinha aquele pacto colonial, as 13 colônias só podiam fazer comércio com a Inglaterra. Então, vou produzir o que já tem lá pra vender lá, não tinha necessidade, certo? Não ia dar lucro. Então, eles produziam em pequenas áreas, tá? Plantavam, ali, pra consumo interno mesmo, pra vender entre eles, trocar entre eles, pra girar o mercado interno pra eles mesmos, pra eles não precisarem comprar, né, da Inglaterra, então eles plantavam internamente. E aí vem os manufaturados, os produtos que eles começam, né, artesãos, ferreiros, carpinteiros, enfim, tudo ali mais pro mercado interno. Então, eles começam a desenvolver o mercado interno, já começa ali um, vamos dizer assim, um comércio mais avantajado, um desenvolvimento maior, né, nessas regiões centro e norte. No sul, como eu falei pra vocês, a plantation, produção de grandes, né, plantações, pra levar mesmo pra Inglaterra, pra vender produtos pra eles, daí vendia bastante lá, porque, é, lá não tinha, eram produtos diferentes, climas diferentes, tá? Então, nas colônias do norte e centro, né, formavam minifúndios, policultores, que eu falei pra vocês, pequenas propriedades que variam seus produtos pra consumo interno. as tensões sociais, políticas e religiosas lá na Europa, né, e a condição geográfica, de a distância da Europa, né, da Inglaterra com as colônias, fizeram com que a Inglaterra não ficasse tão em cima dos colonos, né, não ficasse tão em cima dessa administração. E os colonos aqui, então, tinham uma livre, né, tinha livre comércio, tinha livre plantação, tinha livre câmbio aqui entre eles, uma livre administração, né, os ingleses, o rei da Inglaterra quase não fazia nada, tinha pouco contato. Então, eles tinham ali um, né, um livre comércio, uma livre administração, tá? Mas as colônias do sul eram mais ligadas aos ingleses, porque ali dava mais lucro e ali, né, levava produtos pra vender lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra ficava muito de olho ali, nas colônias do sul, certo? Por quê? Porque precisava controlar toda aquela produção, porque aquela produção que tava sendo feita ali no sul ia vender pro mercado externo, ia dar lucro. E o norte não tava dando muito lucro não, então ficava mais livre. Bom? Então, eles tiveram, como eu falei pra vocês, maior liberdade econômica, né, produzindo, manufaturados, praticavam o chamado comércio triangular. Ah, isso aqui é legal. Né, as colônias do norte, então, com as Antilhas e com a África. Triangular por causa disso, que eram três lugares. Antilhas, que aqui é a América Central, as colônias do norte e a África, tá? Sem interferência da metrópole, eles tinham a liberdade desse comércio. As colônias do norte vendiam produtos manufaturados, peles de animais, óleos de baleia para as Antilhas. E as Antilhas vendiam pra eles um melaço. E lá no norte, com o melaço, eles faziam cachaça. E a cachaça, eles trocavam por escravo lá na África. Então, tinha toda essa ligação. E esses colônias do norte começavam a lucrar com isso, porque daí acabavam vendendo os escravos para os colônias do sul e até aqui pra América Central e Latina, tá? E começaram a ganhar dinheiro com isso e desenvolver a economia no norte e no centro, tá? A administração das colônias, então, eram bem autônomos, bem livres. Cada colônia, né, das treze, cada uma delas tinha seu próprio governador, tinha sua própria maneira de administração, tá? Então, eles eram bem autônomos mesmo, tá? Só que quem nomeava esses governadores era a coroa inglesa. Então, a coroa inglesa sabia que eram pessoas leais à coroa que estavam ali administrando e que estava dando tudo muito certo, tá bom? Quem eram esses governadores? Eram os ricos, amigos do rei, comerciantes ricos, grandes proprietários de terra, tá? Então, em cada colônia, havia também um conselho nomeado pelo rei inglês para votar leis e uma assembleia eleita pelos colônios. Quer dizer, então, a comunidade, os colônios, as pessoas que vivem ali na colônia, também tinham direito a votar em uma assembleia, tá? E pra falar sobre as leis e tudo, né, que acontecia. Que votava o orçamento e ratificava as leis e os atos do conselho. Então, esses políticos, né, administradores, eleitos pelo povo, eles é que faziam, ratificavam as leis, confirmavam as leis, orçamento, administravam tudo, tá? Então, já havia uma votação. Os colonos ali participavam de tudo isso. Todos os homens eram eleitores, todos, tá? Sem distinção de nacionalidade ou religião, de qualquer religião, não importa qual religião. E não importa de onde veio, se é inglês ou se é espanhol, ou se é holandês, francês, né? Então, ali, todos podiam votar. Tá? Então, a gente viu nessa aula hoje isso, um pouquinho desse início, né, da colônia inglesa, que são as treze colônias e que hoje é os Estados Unidos, tá bom? A próxima página já é a atividade, página 250, vocês vão fazer só a questão 2 e 4. Muito simples, muito fácil, beleza? Então, é isso, encerrando aí já, né, o nosso livro de história. Beleza, gente? Qualquer dúvida, eu tô por aqui, ajudo vocês, me chamem, tá? Tchau, tchau, bons estudos!